Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente Sanuar. O vídeo de hoje é o segundo do nosso curso de redação e no vídeo de hoje nós vamos abordar introdução com citação. Serão quatro vídeos de introdução. Introdução com citação, introdução com dado ou fato histórico, introdução com dados e estatísticas e uma introdução com uma reflexão simples acerca do assunto, tá? Então serão quatro aulas de introdução. Depois das introdução a gente parte para as aulas de desenvolvimento e as de conclusão, tá? Hoje eu vou apresentar, a dinâmica dessa aula vai ser, eu vou apresentar a estrutura da introdução quando você traz uma citação, na sequência eu vou trazer e vou analisar uma introdução nota mil com citação e na sequência eu vou trazer conectivos e nós vamos estruturar, eu vou apresentar para você o processo criativo de estruturação de uma introdução nota mil, ou seja, você vai ver da perspectiva de um corretor como é que a gente monta uma introdução, trazendo a citação, refletindo o assunto e apresentando a tese, tá? Com dicas de conectivos. Então, vamos lá. Estrutura. Quando a gente apresenta, começa uma redação pensando na estrutura, a gente tem que colocar todas as informações, colocar nela todas as informações necessárias. Então, a gente vai ter que apresentar a citação através de um conectivo de introdução de citação, então, segundo o fulano de tal, de acordo com o fulano de tal, as ideias unidas para o fulano de tal e aí você coloca a citação, certo? Então, você faz a citação e contextualiza desse modo, é possível entender que, é possível refletir que, certo? Então, você contextualiza e na sequência você apresenta a tese, que é através dela que eu vou entender o sentido do seu texto, que eu vou direcionar o texto, ok? Então, apresenta a citação, contextualiza a citação dentro do assunto e, então, você apresenta a sua tese, ok? Eu vou apresentar agora, analisar uma introdução nota mil e, na sequência, nós vamos estruturar a nossa própria introdução nota mil com citação. Vamos lá. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. Ela já começou a redação dela com a citação, ela já foi direta. E, na sequência, ela diz de quem foi e faz a reflexão em cima da frase, contextualizando já com o assunto. Olha lá. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa a mídia da relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Ela já trouxe o assunto ali, que é a criança. Quando ela falou infância, ela está se referindo à criança. Então, ela já ligou a citação ao assunto. E, aí, ela apresenta a tese dela com o conectivo dessa forma. Dessa forma, que forma ela está falando? A forma que ela citou lá na citação. Veja só. Na forma como um país trata suas crianças. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Ela refletiu sobre o assunto e ela apresentou a tese dela. Qual é a tese dela, professora? Ó, analisar a maneira como o excesso da publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento das crianças. Se você perceber, tem uma ligação completa de citação e problema. Ó, o ornamento da vida está na forma como o país trata suas crianças. E ela fala que a reflexão de Gilberto Freire fala exatamente que a nação tem que ter cuidado com tudo que envolve a infância, no caso, a criança. Então, aí ela reflete e apresenta a tese. Ou seja, eu vou esperar que no texto dela, ela analise a maneira como o excesso de publicidade infantil contribui negativamente com o desenvolvimento das crianças. Então, voltando para cá, dá para perceber que ela colocou a citação, ela nem precisou de conectivo, né? Ela colocou a citação direta e na sequência ela veio me dizer de quem é a citação e contextualizou. E aí, contextualizou. Na sequência, quando ela disse dessa forma, ela veio e trouxe a abordagem dela, ela apresentou a tese dela quando ela disse que era importante fazer essa análise sobre o excesso da publicidade infantil quando a gente pensa nas crianças e também no Brasil, já que a publicidade infantil é em questão no Brasil. Uma outra coisa que eu queria que vocês observassem na redação dela é que ela utiliza palavras sinônimos diferentes para falar sobre a mesma questão. Por exemplo, ali quando ela diz, ó, infância, não, lá em cima, crianças, infância, infantil e pequenos. Ela falou sobre a mesma questão que é infância e crianças, mas ela utilizou termos diferentes. Quando ela foi falar crianças para não repetir, ela usou pequenos. E quando ela falou de infância, na sequência ela falou infantil para não repetir, infância de novo. Mais uma coisa interessante que eu quero que vocês observem na redação dela, para que vocês utilizem na redação de vocês também, que é a não repetição de termos. Procura sinônimos e aplica, ok? Aí eu atento também para a questão do uso do conectivo que ela utilizou dessa forma. E na hora de fazer a reflexão, ali, quando ela citou Gilberto Freire, ela disse, deixa nítida a relação de... Então, ela fez a reflexão em cima da citação quando ela apresentou essa estrutura de palavra, ó. Deixa nítida a relação de cuidado, ok? Mas agora nós vamos criar a nossa própria introdução, Natami, eu vou falar de conectivos também. E o assunto que a gente vai trazer, né, abordar de certa forma, é a questão dos limites de saúde e estética. Vamos lá. Bom, gente, como eu falei, o tema de hoje vai ser os limites entre saúde e estética. E os pontos que a gente vai abordar, eu vou colocar um quadrinho para vocês entenderem mais ou menos. Quando a gente pensa nos limites de saúde e estética, o que a gente pode pontuar, o que a gente pode observar? Eu separei alguns pontos para a gente conseguir introduzir a nossa redação, tá bom? Vamos lá, ó. Estética e saúde. Quando a gente pensa em limites de estética e saúde, a gente pensa em valorização do corpo, certo? E aí, quais são os pontos que a gente coloca dentro dessa questão, ó. Desconfiguração desse modelo pela mídia, na verdade, a criação de um padrão pela mídia, tanto para o homem quanto para a mulher. A desconfiguração é quando você impõe um padrão que não se aplica a todas as pessoas, certo? E aí, isso desencadeia distúrbios, que podem ser distúrbios físicos e psicológicos. E a gente pensa nessas dietas, dieta da lua, dieta da folha, dieta do alface, cirurgias. Você pensa em anorexia, você pensa em bulimia, uso de anabolizantes e outras substâncias. Tudo isso em busca desse corpo perfeito, desse corpo ideal. Quando é que isso se torna um problema? Porque tem um ponto positivo quando você pensa em saúde e quando você pensa em estética. Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alimentação, você faz exercícios. Isso é bom, mas o problema está em quando você se excede nas cirurgias, quando você se excede nos exercícios, se excede nas dietas, tá ok? Se excede no uso de substâncias, seja de qual tipo foi injetável para você tomar, enfim. Esse é o questionamento que você tem que trazer para o seu texto. Vocês lembram da nossa primeira aula, que foi a pergunta que eu fiz, o que é que eu quero dizer com o meu texto e o que é que eu quero dizer com cada parágrafo. Então, vamos lá. O primeiro questionamento que a gente faz é, o que é que eu quero dizer com a minha introdução? Quais são os pontos que eu quero abordar na minha redação? Então, dentro de uma abordagem padrão, vamos lá, eu nem estou querendo colocar um padrão aqui, mas pensando numa linha de pensamento, na minha redação, eu gostaria de dizer que conceito de belo, na verdade, confunde às vezes as pessoas. Porque o conceito de belo é muito relativo, é muito subjetivo. O que é bonito para você não é bonito para mim. O que é bom para você não é bom para mim. Então, essa questão precisa ser levada em consideração, porque as pessoas se submetem a isso, porque estão buscando um modelo, um ideal de beleza, de belo, que está sendo imposto. E ela não parou para racionalizar, para pensar, não usou a razão para entender isso, qual é o limite dela e do que ela precisa de verdade para cuidar da saúde dela e para se sentir bem. Pronto. Mas, professora, onde é que entra a citação aí? Eu fui, óbvio, pesquisar citações que fizessem reflexões em cima desse conceito de belo e qual funcionaria melhor dentro do que eu queria dizer. Isso aí é importante para vocês também, porque se você quer usar a citação numa redação sobre mobilidade urbana ou sobre maioridade penal, vai lá e procura uma citação que se encaixe dentro do seu pensamento. Eu digo isso para os meus alunos particulares. Você manda uma redação para mim sobre o limite entre saúde e estética? Você acha que está no Enem e vai lá e constrói a redação com o que você tem na mente. Errado. Prém. Você vai pesquisar sobre o conteúdo, pesquisar baseado na sua lei de pensamento, para então produzir o seu texto, ter conteúdo para produzir o seu texto. Porque quando você chegar no Enem, adivinha o que você vai ter? Conteúdo. Ok? Então, essa estrutura aqui eu vou explicar desde os conectivos até a citação que eu escolhi e vou explicar o passo a passo dentro da estruturação de texto. Deixa eu pegar o giz que ele está ali escondido. Qual foi a estrutura que eu falei para vocês? Eu tenho que apresentar a minha citação, tá? Em alguns casos eu posso precisar de conectivo segundo fulano de tal, para fulano de tal, de acordo com fulano de tal, as ideias difundidas por fulano de tal. Ou com a redação que eu analisei a Dandara, você já começa com a citação direta e na sequência faz a reflexão. É uma opção sua, tá bom? Mas vamos lá. Para o filósofo e poeta espanhol, Ramon de Campo Amor, a beleza está nos olhos de quem vê. Essa frase é bastante conhecida. Vamos lá. Para o filósofo e poeta espanhol, Ramon de Campo Amor. Então, eu comecei com o conectivo de apresentação de citação. Tem vídeo sobre isso aqui embaixo, o linkzinho tá aqui na box de informações, vocês assistem depois. Tem vários conectivos, várias ideias de conectivo. Então, eu já introduzi a minha citação com o conectivo. Então, ó, para o filósofo e poeta, eu tenho que dizer o que é que ele é. Então, filósofo, sociólogo, pensador, educador, enfim. Espanhol, Ramon de Campo Amor. A beleza está nos olhos de quem vê. Eu tô falando de saúde, tô falando de estética, de conceito de belo, de conceito de beleza. De padrão de beleza. Então, vou contextualizar agora para vocês entenderem. Ó, a conhecida frase permite uma reflexão acerca do conceito de belo difundido pela mídia e absorvido pela sociedade, mulher magra e homem musculoso. Deixa eu ler de novo. Ó, eu disse que eu tinha que fazer uma contextualização da minha citação com o conteúdo, que está ligado exatamente a, ó, o conceito de belo ou padrão de beleza difundido pela mídia e absorvido pela sociedade, mulher magra e homem musculoso. Certo? Consegue entender? E aí, onde é que tá a minha ideia de reflexão no assunto? A conhecida frase permite uma reflexão, vamos lá, ó. Permite uma reflexão... Onde é que eu tô? Aqui. Acerca do conceito de belo. Então, eu trouxe essa citação para que a gente possa fazer uma reflexão acerca do conceito de belo. Continuando. E aí, eu trouxe esses dois exemplos para mostrar onde é que tá esse padrão de beleza, esse conceito do que é belo, do que é bonito para homem e para mulher. Mulher magra e homem musculoso. Isso é opcional. Você coloca se você quiser. Mas eu quis dizer mais ou menos sobre o que eu vou falar no meu texto. E na sequência, eu trago a minha tese. Vamos lá. Alienadas, muitas pessoas não são capazes de refletir sobre as consequências, aqui, do exagero de suas ações, na busca pelo arquétipo, muitas vezes, inalcançável. Repetindo, olha lá. Alienadas, muitas pessoas não são capazes de refletir sobre as consequências do exagero de suas ações. No meu texto, eu vou refletir sobre o quê? Olha só. As pessoas não são capazes de refletir sobre as consequências do exagero de suas ações na busca pelo corpo, que muitas vezes é inalcançável, porque não se encaixa no seu padrão. Então, dá pra perceber que dentro dessa estrutura, eu consegui, ó, fazer a minha citação, introduzir com um conectivo. Na sequência, eu contextualizei a minha citação com o assunto que eu estava falando, que é esse conceito de beleza, esse padrão. Quando eu falei de bela, eu falei de estética, eu falei de padrão, certo? Porque, querendo ou não, essa busca pelo corpo perfeita, porque existe um modelo, existe um padrão que as pessoas consideram bonito, ok? E, então, eu apresentei a minha tese. O que é que eu vou trazer no meu texto? O que é que eu vou refletir no meu texto? O que é que eu vou apresentar? Ó, eu vou refletir sobre as consequências do exagero das ações das pessoas que estão alienadas. Elas não conseguem diferenciar até que ponto isso é saudável. Quando é que eu ultrapassei esse limite e o problema mora aí? E é isso que eu vou abordar na minha redação. Conseguiram perceber? Conseguiram entender a estrutura? Ah, professora, a senhora escolheu umas palavras difíceis, práticas, vai te permitir construir uma introdução assim. Lembra da reflexão inicial? Lembra da pergunta inicial que eu fiz? O que é que eu quero dizer com a minha introdução? Então, eu quero dizer com a minha introdução que existe um conceito de belo, que a mídia impõe, a sociedade absorve e as pessoas que estão alienadas. Eu me referi especificamente às que são alienadas. Vou em busca desse padrão e não conseguem ser críticas e refletir sobre até onde vai esse limite. E buscam um padrão que eles não conseguem alcançar, que muitos não conseguem alcançar. E aí, partem para o exagero e aí ultrapassam esse limite da saúde e da estética. Então, a minha introdução quis dizer isso. E na sequência, eu vou trazer uns conectivos e uma estruturazinha pronta para vocês, sem essas palavras todas, para vocês montarem até, quem sabe, a introdução de vocês. Vamos lá, eu vou colocar no quadrinho, tá? De acordo com o sociólogo, ou de acordo com o filósofo, ou se for um advogador, fulano de tal. E aí, você vai colocar a sua citação, tá? No vídeo de citação, tá aqui embaixo o link. Eu digo como é que você faz uma citação direta, que é exatamente como ele disse, e uma citação indireta, que é quando você interpreta o que ele disse, tá bom? E aí, na sequência, você vai contextualizar. E aí, você apresenta um conectivo de reflexão, ok? E aí, vai lá, desse modo, ou assim sendo, ou em outras palavras, para que, nananã. E aí, você vai lá e contextualiza a citação com o assunto, certo? E aí, numa sequência, você vai apresentar a sua tese. Nesse sentido, ou seja, no sentido de tudo que eu falei, ou nesse contexto de tudo que eu falei, aí atrás, né, no caso, dois aspectos fazem-se relevantes. Ou é preciso refletir sobre, ou é importante discutir sobre, certo? E aí, você apresenta dois pontos, ou três tópicos, que você vai abordar na sua redação, ok? E um bônuszinho, para quem assistiu esse vídeo até o final, aqui embaixo, no box de informações, além de todos os vídeos que eu citei aqui nesse vídeo, vai ter um riquezinho, um post lá no blog, com um quadro, tá, de conectivos. Então, conectivos para a introdução, conectivos para o desenvolvimento, conectivos para a conclusão e conectivos no geral. Eu quero apresentar uma frase aditiva, qual é o conectivo? Eu quero apresentar uma frase conformativa, qual é? Eu quero apresentar uma frase adversativa, qual o conectivo? Eu quero trazer uma explicação, qual o conectivo? Eu quero incluir uma citação, qual é o conectivo, tá bom? Eu quero refletir sobre, qual é o conectivo? Tem conectivo para todo o sentido que você quer dar o seu texto, e eu fiz a tabelinha para os meus alunos particulares, mas a partir de agora, ela está pública, ela está disponível para vocês, e eu espero que dessa forma eu consiga te ajudar a estruturar melhor o texto, tá? Não perca as próximas aulas, próximo vídeo também é sobre introdução, introdução com dados históricos, tá? Não perca, se você gosta desse vídeo, já dá um like, dá um joinha, compartilha com seus amigos, fala para a sua turma da escola, do cursinho, seus amigos que estão fazendo o Enem sobre essa novidade aqui do canal Inteligente, deixe os comentários aqui embaixo, façam observações em relação à minha introdução, em relação à introdução da colega que tira nota mil, em relação à estruturazinha pronta que eu dei para vocês, tá bom? Eu espero dessa forma ter ajudado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí